E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Você lembra que eu falei da neuroplasticidade? Lembro. Que é a alteração do cérebro frente à experiência? Lembro. Ela ocorre pros dois lados. Você tem neuroplasticidade pra formar hábitos bons, mas quando você começa a viver nesse contexto, o seu cérebro vai aprendendo a viver nesse contexto. Uma coisa de utilidade pública pras pessoas que estão me ouvindo. O pico de diagnóstico de transtorno de humor e transtornos de ansiedade no geral, depressão, bipolar, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fobia, pânico, é mais ou menos dos 17 aos 24. Normalmente é ali que a pessoa abre. O quadro. Então ela vinha com sintomas, não sei o quê e tal. Mais ou menos nessa época da vida eu pico. Pode ser diagnosticado antes e depois, mas ali eu pico. O nosso cérebro, ele é mais plástico até os 25 anos em média. Até os 25 anos em média, você tem o que a gente chama de neuroplasticidade passiva. O seu cérebro é como se fosse uma esponja, ele absorve. Se você pega uma criança e você quer ensinar uma nova língua para ela, ela vai aprender muito mais fácil e sem muito esforço do que um adulto de 35 anos que nunca falou aquela língua e quer aprender. A criança aprende sem sotaque. Se você larga uma criança nos Estados Unidos com 6 anos, ela vai meio que aprender rápido a falar, às vezes sem sotaque. E depois na idade adulta você pergunta como ela aprendeu, ela nem vai saber explicar. Por exemplo, se eu te perguntar como é que você aprendeu português, a gente não sabe. A gente se descobriu falando português. A depressão e a ansiedade, quanto antes você tratar, menos tempo você deu a ela para ela se emaranhar no seu cérebro. É como se ela nascesse um arbusto pequenininho e você podou logo. Então, um paciente que abre o quadro de depressão ou de ansiedade e recebe um tratamento o quanto antes possível, é muito mais fácil ele entrar em remissão de sintomas do que um paciente crônico, 20 anos deprimido, que resolveu procurar tratamento. Porque o cérebro de um paciente 20 anos deprimido que procura tratamento é um cérebro muito bom em estar deprimido. É um cérebro que já aprendeu a ser deprimido. Aí você entra com medicamento, entra com psicoterapia e nada muda. O cara é teimoso, ele é daquele jeito e o mundo é daquele jeito, ele é um merda daquele jeito e é daquele jeito. A pessoa que... Às vezes a pessoa abre um quadro de depressão e ela nem precisa de tratamento e entra em remissão sozinho. Conversa com um amigo, fala com os pais, troca de escola. O próprio contexto ali, ela dá uma mexida porque no cérebro dela a depressão está muito fraquinha ainda. Agora, a pessoa que abriu o quadro e não tratou, ela deu a possibilidade do cérebro via neuroplasticidade ficar um cérebro excelente em ser deprimido. Meu Deus, cara. Então, por favor, se você tem alguma alteração de humor, procura ajuda o quanto antes. Não enterra isso, não acha isso normal. Não enterra, porque o cérebro está fresquinho, é fácil de mexer. Agora, se você for deixando acontecer daquele jeito, você cria um contexto, você perde pessoas, você muda seu contexto, você começa a ter hábitos ruins. Quando você vai ver lá na frente, você está todo sozinho, ninguém mais aguenta, se isolou, ganhou peso, está com hábitos péssimos, no trabalho já não está produzindo. Aí você tem muito mais coisa para resolver. Então, procura antes ajuda, quanto antes possível. O mesmo acontece nesse raciocínio para o seu filho ou para a sua filha. Se você quer que ele tenha hábitos saudáveis, bota na lutinha desde cedo, bota na natação quando moleque, bota na academia quando cedo. Ele vai ter uma maior probabilidade de formar um hábito, porque o cérebro é muito mais plástico também. Até os 25 anos a gente aprende muito bem, Renato. Depois dos 25 anos a gente tem neuroplasticidade, 25 anos em média, mas é o que a gente chama de neuroplasticidade ativa. O seu cérebro muda frente à experiência, mas você precisa de um ingrediente, foco. Por isso que quando você vai estudar inglês com 35... Foco e recompensa, pelo que você me escuta. É, e recompensa, sim. Eu acho que a partir dos 25 anos você tem que ter evidências maiores de recompensa. Isso. E para você aprender tem que focar. Isso, neurobiologicamente falando, para você mudar uma circuitaria, indo um pouquinho mais além, tem uma região do seu cérebro chamada núcleo basales. Essa regiãozinha, ela borrifa um neurotransmissor chamado acetilcolina. Quando você estuda alguma coisa e você aprende aquilo durante o dia, a acetilcolina marca esses neurônios, como se botasse um post-it nele. E quando você dorme, o seu cérebro fixa aqueles neurônios que estiveram envolvidos na aprendizagem, que dependeu de foco, e no outro dia você tem maior chance de lembrar do... Que fantástico, né, cara? Só que precisa de foco. É por isso que o cara que vai estudar inglês na idade adulta, ele precisa... Ah, então significa que essa palavra significa essa. Ele precisa focar naquilo. É um trabalheiro do caramba aprender outra língua depois que você nunca estudou outra língua.